Uma coisa eu digo, Graciele, eu lene, eu lene e lene sensitiva. Eu jamais, eu jamais queria estar na sua pele, diante das coisas que estão por vir. Em todos os campos da sua vida, você não tem noção, minha querida. A vida, ela é um banquete de consequências perante nossas ações. Legenda por Sônia Ruberti